Salve, salve meus queridos, tô aqui hoje, vou mostrar pra vocês como que a gente abastece o nosso carro aqui na Austrália. Então eu vou descer ali pra mostrar. Aqui o nosso bolanque na Austrália fica no lado direito, né? Se liga só como é. E aqui tem algumas opções, tem ó, 91, 98, 95. E a diferença do preço aqui, ó, 91. Os caras mudam o ponto, né, mas tipo, é 1 dólar e 70, só pra vocês entenderem. 91, a 98 é 1,93, ponto 9. E a 95, 1,85. Eu vou pegar essa 1,93 aqui. É, aqui. A gente que bota aqui, ó, a teia de aranha no meu carro. Já vou aproveitar, vou lavar meu carro aqui no Lava Jato, Car Wash. Meu carro tá cheio de teia de aranha, velho. Ó. Então meu carro já tá meio tanque, então eu meio que completei aqui, ó. Aí deu 48 conto. 25 litros. É isso aí. Vou ali pagar. Tem que ir ali, ó. Lá naquele lugar ali, pagar. Pronto. Acabei de pagar ali, peguei um cafezinho pra mim. O negócio de lavar o carro. E paguei. O total deu 54 dólares e 65. Foi cincão aí o negócio. E agora vamos lavar o carrinho. Saca só, quanta tá agora? 41 graus. Meu Deus, como aquele pombo consegue permanecer? Ô pombo. Como você consegue, cara? Só na sombra mesmo, né? Rapaz. Aí chega aqui, abre o bagulho, bota o código, 150, 152. 150, 152. Please wait. Code accepted. So, let's go. Fechar o vidro, né? Senão já sabe o que acontece. Aguardar falar vermelho. Vá. Aê, pare. Pare. E é isso. Agora começa a lavagem cerebral no meu carro. Ó, 41 graus. Vamos ver quanto que vai ficar na hora que acabar. E a limpeza começou. Se liga só. Rapaz do céu. Olha só, jogou sabão. Jogou sabão. Estou tudo ensaboado. Pior que o carro estava sujo, mano. Estava cheio de teia de aranha. Espero que saia tudo. E começou. Começou. Como diz meu querido gaulês. Começou. Ó, está quebrando lá atrás. Lá vem o Marco descendo o muro da Vossa Velhina. Olha aí, Marco. E eu aqui, ó. Só no cafezinho, ó. Fodering. Oferecimento, propaganda gratuita. Fodering. Cuiabano é assim, bebendo cappuccino. Uns 41 graus, meus queridos. Uns 41 graus. Você está maluco, velho. Como que aguenta? Só no ar-condicionado mesmo, ó. Ar-condicionado no talo. Número 4. Na minha cara. Daí sim, né? Agora eu já parei de suar um pouco. Mas é isso aí, galera. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Como que é que eu abasteço aqui na Austrália, né? Porque aqui não tem frentista, igual é no Brasil. E aí a gente vai lá, abastece. Depois vai lá na conveniência. Você paga. Tem um cafezinho ali. Se você quiser, né? Eu queria, né? E é isso aí. Vamos juntos. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Valeu! E aí